E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar do dia que Michael Jackson parou o Brasil. Sim, vamos falar do videoclipe de They Don't Care About Us, como ele chegou aqui, como isso foi gravado, o que aconteceu naquele dia, coisas que impediram o Michael Jackson de fazer. Sim, gente, teve muita coisa que aconteceu. Hoje a gente vai discutir tudo e eu tenho certeza que se você não lembra dessa história, nunca soube dessa história, você vai amar. Antes da gente começar, é o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Sempre que você assistir algum vídeo aqui do canal, tira um print, grava um videozinho de você me assistindo, posta lá no seu Instagram e me marca. Vou te repostar e quem sabe a gente não troca até uma mensagem. Houve um momento, gente, em que os pop stars do mundo simplesmente não lembravam da existência do Brasil. Mas isso daí mudou em 1996, quando Michael Jackson veio ao Brasil e ele simplesmente parou o país todo. Com cenas rodadas em Salvador e no Rio de Janeiro, o clipe de They Don't Care About Us foi um grande acontecimento de música em nosso país. Essa música foi lançada como o quinto single oficial do disco History do Michael Jackson. E, tipo assim, essa música já estava recebendo um super backlash de várias pessoas que estavam mal interpretando a canção. Essa canção é um protesto contra o sistema da sociedade e continua a ser uma das músicas mais controvérsias que o Michael Jackson já compôs. Nos Estados Unidos, a mídia começou a fazer ali alegações em torno dessa música, citando o Michael Jackson como antissemita e foi ali um catalisador para o Michael Jackson fazer vários esclarecimentos, inclusive pedidos de desculpa. Só que chegou num momento que o Michael Jackson ficou de saco cheio, ele cansou de falar disso daí porque ele falava que tudo estava sendo mal interpretado, que não tinha nenhum tipo de apelo isso daí e que realmente a música era pró-vida. E realmente é, gente. Tanto que a gente vê aí nos protestos do Black Lives Matter, quantas vezes They Don't Care About Us não foi citado como uma das músicas mais importantes dos protestos. Essa ideia de gravar um videoclipe aqui no Brasil para essa música aconteceu porque o próprio Michael Jackson queria. E isso daí fez com que ele viesse pela terceira vez no nosso país. Ele já vinha vindo aqui algumas vezes antes para poder fazer show. Ele veio no Brasil em 1974 e fez três shows com os Jackson 5, um em São Paulo, um no Rio e um em Brasília. Em outubro de 1993, ele volta e faz mais dois shows da turnê Dangerous em São Paulo. E assim, né, gente? Era óbvio que o Michael Jackson vinha aqui no Brasil para poder fazer um clipe e não simplesmente vir em turnê ia fazer com que todo mundo pirasse durante todo esse processo. E a mídia ficou louca em cima dele. Todo mundo queria acompanhar os passos do Michael Jackson naquele verão que estava acontecendo isso. Porque esse clipe foi gravado no verão aqui no Brasil. E meio que tipo assim, as pessoas começaram a seguir ele em todos os locais que vocês podem pensar. Era da porta do hotel até o local da gravação, ele não tinha paz nenhuma. Mas mesmo assim, ele não se preocupava em se esconder das pessoas. Inclusive, esse é um dos videoclipes que ele mais tem contato com as pessoas da sua carreira. Uma das coisas, por exemplo, que a gente coloca aí como uma das marcas mais importantes de They Don't Care About Us é que esse impacto no nosso país não foi apenas de vir gravar um videoclipe. Teve o impacto, sim, do Michael Jackson ter tido mais contato com as pessoas aqui. As pessoas aqui tiveram a oportunidade de ver um outro lado do Michael Jackson, às vezes, que muita gente mundo afora, sim, vamos dizer, nunca valorizou. Mas aqui as pessoas brasileiras, como sempre, muito assim, amam seus artistas, né? Com seus corações sempre grandes e abertos, abraçaram o Michael Jackson de uma forma. Ele retribuiu isso daí pra todo mundo de um jeito, assim, vamos dizer, bem explícito no videoclipe, abraçando as pessoas, estando presente ali no negócio. Mas também teve até alguns problemas ali em alguns locais da gravação, com todo um esquema ali armado mesmo, até por questões políticas. Michael Jackson gravou uma das cenas desse videoclipe lá no Pelourinho. Foram mais de cinco horas de gravação dessa daí lá no Pelourinho. E essas cinco horas de gravação dele, ele interagiu com muitos fãs, ele tava junto ali com vários policiais, né, pra fazer a escolta dele. Mas teve gente que furou, abraçou ele, derrubou ele no chão, e ele nem aí, ele amou, dançou com todo mundo. Foi simplesmente o Michael Jackson que a gente ama. Inclusive, essa casa onde ele fez essa performance lá do videoclipe no Pelourinho, acabou virando um museu e uma loja de Michael Jackson. Se você for lá, você vai entrar lá, vai ver onde foi o camarim dele lá no Pelourinho, vai ver as fotos dele espalhada pela casa, enfim, virou uma coisa cultural mesmo aquilo ali. Quando ele foi fazer algumas cenas do videoclipe no Rio de Janeiro, foi onde talvez as maiores tensões desse videoclipe aconteceu. Por quê? A princípio, quando o Michael Jackson chegou no Rio de Janeiro pra gravar o videoclipe, ele não tava ainda gravando as coisas. Então ele apareceu na sacada do hotel, abanou a mão pras pessoas, jogou toalha pras pessoas, enfim, aquelas coisas básicas que ele fazia na carreira dele antes de se juntar no meio do povão. A ideia por trás do videoclipe de They Don't Care About Us era retratar a história das pessoas humilhadas em todo o mundo e chamar atenção para os governantes que deixavam o povo à deriva. E por conta dessa questão da temática do videoclipe, as gravações no Morro da Santa Marta, lá no Rio de Janeiro, quase não aconteceram, exatamente por causa disso daí. Os políticos ali daquela época começaram a se opor ao Michael Jackson gravar esse clipe ali, porque isso podia manchar a reputação do Rio de Janeiro como cidade maravilhosa, cartão postal, naquele momento mostrando ali pobreza, vamos dizer assim, e fazendo com que as pessoas perdessem o interesse em fazer com que o Brasil sediasse as Olimpíadas de 2004. Então, tipo assim, eles tentaram impedir essa gravação por causa disso, por causa da reputação da cidade maravilhosa. Essa polêmica ficou tão fora de controle que ela foi parar em Brasília com os políticos tentando barrar os vistos de toda a equipe do Michael Jackson de gravação, seja do pessoal que estava gravando ali o clipe, quanto o próprio Michael Jackson, como a equipe que estava junto com ele, enfim, barrar todo mundo, deportar todo mundo. Mas em determinado momento, ali o prefeito César Maia facilitou as coisas para a equipe do Michael Jackson, permitindo com que ele gravasse esse videoclipe. E aí foi Michael Jackson ali subindo o morro para poder gravar ali num camarim improvisado que ele fez numa casa ali na comunidade, o videoclipe. E aí ele usou aquela famosa camiseta do Holodun, né, que ele trouxe das gravações que ele tinha feito lá em Salvador. Ele também tocou com o Holodun lá em Salvador, é bom a gente salientar isso. Mas lá no morro da Dona Marta, ele literalmente se jogou, dançou no meio das ruelas, mostrou as pessoas dançando, a banana a mão para ele. Então, assim, foi realmente um momento muito, vamos dizer assim, único do Brasil, né, que o Brasil foi visto pela música mundial. Único. E, assim, até hoje esse é um dos clipes mais marcantes do Michael Jackson. E aqui no Brasil é uma das músicas mais famosas dele também, por causa desse videoclipe. Todo mundo lembra disso. Inclusive, a Glória Maria foi uma das poucas pessoas que teve a oportunidade de entrevistar Michael Jackson nesse momento. Por mais que foi uma entrevista super rápida, ele foi super doce com ela e ela ficou chocada como ele é com todo mundo, né. Ela viu que ele tem um lado humano ali que era muito fora de série, tá. Essa daí é a história de They Don't Care About Us acontecendo aqui no Brasil, no dia que o Michael Jackson parou o Brasil. E eu quero saber de você. Você gosta dessa música? Qual que é a sua música favorita do Michael Jackson? Comenta aqui que eu quero saber. O que você achou do vídeo? Comenta aqui também. Faltou alguma coisa de eu falar? Comenta aqui também que eu quero saber tudo, tá bom? Ó, um mega beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí.